Música O Janis Peteca entra com água na cintura nessa rua do bairro 6 de agosto. Era uma busca desesperada para ajudar um cão que nadava sem rumo. Quando ele consegue enxergar o animal, o bicho parecia exausto. Fraco, mantinha as patas mexendo como se ele estivesse na água. O coração do bicho já estava... Chega, tá? O bicho vai tentar subir a calçada? Ele tá... Esse é um clássico exemplo de animais que foram abandonados pelos donos, quando o rio começou a subir. Os proprietários sequer tiveram o trabalho de levar para o abrigo, criado pela prefeitura no parque de exposições. Nessa outra imagem, o Janis Peteca dá comida para outro cão deixado para trás. Agora tem que conquistar ele para levar ele, né? Ele tem que resgatar, olha como é que tá aí, ó. Não tem condição, daqui a pouco vai subir a água. No abrigo do parque de exposição, a prefeitura está cuidando de 436 animais, a grande maioria cães. De cara, os funcionários do município perceberam maus tratos a muitos animais. Alguns chegaram doentes e estão recebendo o tratamento. A prefeitura está mantendo um veterinário de plantão 24 horas por dia. A prefeitura só está recebendo os animais aqui no parque de exposição das famílias que estão em abrigos. Quem fizer o resgate de algum animal, nem adianta trazer para esse abrigo. Tem que ficar com o bichinho ou então procurar um outro lar para o pet. Via de regra, o nosso público prioritário são as pessoas abrigadas em escolas e as pessoas abrigadas aqui na Escoacra. Todos os pets do abrigo foram catalogados. Quando a família voltar para casa, será obrigada a levar o cão ou o gato. Se não fizer, a prefeitura vai entregar o bicho na residência e a pessoa pode responder judicialmente por abandono de animais. No ano passado, o abrigo recebeu 800. Esse ano o número foi menor porque não aceita animais resgatados e muitos podem ter morrido afogado ou de fome quando os donos abandonaram. Tchau. Tchau.